Olá, boa tarde. Começa agora o resenha. Eu entrevisto hoje a coordenadora do Departamento Esculturais da UFMA, Fernanda Santos Pinheiro e coordenadora do Festival Guarante de Cinema, que está em sua 41ª edição. Fernanda, boa tarde, prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo bem. E o Guarante de Cê, muitas novidades esse ano? Muitas novidades, tá vendo? Tem um tema, Fernanda, do Guarante de Cê, esse ano tem um tema, telas, protagonismo feminino no audiovisual brasileiro. Sim, sim, sim. De onde surgiu, por que surgiu a ideia de pensar o cinema por esse olhar feminino, essa ideia feminina de olhar o cinema? A gente sabe que existe muita desigualdade de gênero no cinema, né? Isso foi uma preocupação do festival, porque nós vemos que em todos os filmes que são lançados, a maioria dos filmes, existe uma predominância do sexo masculino em funções importantes do cinema, que é na direção, roteiro, direção de arte, fotografia. E o percentual de participação da mulher atuando de fato em posições de frente do cinema é muito pouco. Então, nesse sentido, o Guarante de Cê, ele quer homenagear mulheres de destaque, conseguiram romper todas as barreiras e chegar onde estão sendo premiadas, atuando. E também, além de homenagear, a gente quer também fazer um debate, um debate sobre isso. Vai ter momentos de debater sobre a mulher no cinema, aqui. O festival homenageia cineastas, né? Cineastas mulheres, né? Quem são as homenageadas desse ano? Ah, as homenageadas nacionais são a Ana Mulaier e a Tata Amaral. E vamos estar homenageando quatro realizadoras maranhenses, que é a Isa Albuquerque, Nery Lombão, a Ione Coelho e a Mavi Simão. São pessoas que tiveram trabalhos premiados, que conseguiram também, como eu falei, romper barreiras e estar aqui atuando. Interessante que são quatro gerações de mulheres que atuaram no Guarante de Cê. A Nery é do princípio do Guarante de Cê, que é um papel fundamental no festival. Começou, até dirigiu o festival e também tem a sua produção. E outras que vieram mais na frente, outras gerações, que também se destacaram. A exemplo da Ione, da Isa, que hoje está fora. A Mavi, que começa no Guarante de Cê, com produtora, tem muito trabalho interessante. O festival tem esse papel. Ele foi a primeira formação de muitos cineastas, produtores, que estão aí no mercado, até com destaque nacional. Ele tem esse papel de despertar esse interesse pela produção, essa paixão pelo cinema. E o festival, esse ano, ele também vai estar fazendo várias... A equipe de produção do festival é todo grupo de mulheres. O nosso júri técnico, tanto nacional como o júri técnico local, é todo composto de mulheres também. As oficineiras, as pessoas que vão ministrar as oficinas também, é o grupo de mulheres, que é uma parceria com a Academia Internacional de Cinema. Ah, aí sei. Aí sei. São cinco oficinas vocês, Fernanda? São cinco oficinas. Cinco oficinas? Sim, sim. E tem um workshop desse processo. Teve um aumento significativo, do ano passado para cá, de número de filmes escritos. Então, o trabalho aumentou de seleção desse material. Como é que esse trabalho de bastidor, de selecionar mais de 400 trabalhos escritos, e chegar ali numa casa de quantos? De 40, de 30? 38. 38 filmes. Sim, sim. Para o Guarnicê. Conta um pouquinho desse bastidor, como é que é organizar isso, como é que é selecionar um volume tão grande de filmes? A inscrição do festival começou em janeiro, encerrou em março, e daí começamos a etapa da curadoria. Nós tivemos grandes nomes para compor essa curadoria, que foi a Ida Queiroz, que é fundador do Anima Mundes. Mundi é o Robert Val, que também é um cineasta, produtor lá no Rio de Janeiro. Tivemos aqui o Arturo Saboia, o Carlos Benaldi e a Thaís Nunes, também que fizeram essa avaliação criteriosa, e de mais de 400 filmes inscritos no festival, uma marca também histórica, foi selecionado 38 filmes para serem exibidos nas competitivas nacional de longa e curta, e também na competitiva maranhense. Ao todo nós tivemos 6 filmes longas para competir, também 18 curtas, e produção local 14 filmes maranhenses. E um destaque que a gente quer aqui ressaltar, é que nós tivemos um número bem maior de inscrições de produções maranhenses, e neste ano nós vamos, tem 3 filmes maranhenses, que vão participar da competitiva nacional, que é um longa e dois curtas. Para a gente, assim, é muita honra. Eu não estou com esses nomes aqui, que é muita informação, mas está na programação esses filmes que vão estar participando da competitiva nacional. A gente falava ainda há pouco do papel de formação e de formador que o Guarnicê tem, se citava a comissão de julgadora, quem fez a curadoria do festival, o Arturo Saboia é fruto disso, né? Esse início premiado, tem muitos curtas premiados, o Arturo é fruto dessa trajetória do Guarnicê. E aí, indo pegar aquela fita de videocassete, dos filmes lá no DAC, no Departamento de Ações Culturais, e isso ele pegava mais de 5 filmes, isso é o que conta as pessoas que eram da época, mas assim, acho que o interesse pelo cinema, eu acho que surgiu daí. E a primeira formação de muitos desses cineastas que estão aí no mercado, começou lá. Aqui não tinha formação para cinema, né? Então, o festival sempre fez essa parte de formação, de fomentador desse... Fomentador disso aí, exatamente, formação de público, despertar o interesse, aumentar essa produção, e hoje a gente está vendo esses resultados. Ainda mais com esses editais de incentivo, a produção audiovisual também, deu uma melhorada nessa questão da produção local. Com o recurso, já fica mais fácil. A gente estava falando há pouco sobre a produção local, e você falava de um número, né? São quantos filmes locais que tem na Mostra Maranhense? Maranhense... São quantos? Se inscreveram quase 50 filmes... 50 filmes... E vão ser exibidos nas competitivas 14. 14 para a competitiva local... Local... E mais 3 para a competitiva nacional. Nacional. Então, todos 17 filmes maranhenses vão estar... Então, você tem uma produção significativa do Estado nesse processo. E, assim, esse ano, um relato da curadoria, os filmes estão muito bons, com uma qualidade técnica muito boa, tanto nacional como as mostras locais, filmes de excelente qualidade. Dá para a gente dizer, Fernanda, que seria talvez esse ano o ano com o maior número de participantes maranhenses no Guarnicil? Sim, com certeza. Esse ano foi o maior número de produções maranhenses, participando da competitiva local. E, além disso, nós vamos estar também, durante a programação, exibindo filmes das nossas realizadoras homenageadas, né? Tanto da Nacional, da Ana Mulaié, nós vamos ter uma reexibição do filme Que Horas Ela Volta. Um filmácio, esse passado, um grande filme. Sucesso de crítica, premiada nacionalmente, internacionalmente. E o da Tatá Amaral também, que é Antônia, que virou série da Globo, também vai ser reexibido. Produções da Isa, da Isa Albuquerque, da Nerine, da Ione Coelho, né? Então, nós vamos estar também exibindo isso aí. E também, um outro detalhe, é que foram muitos, como eu falei, foram mais de 40 filmes escritos na competitiva maranhense. Então, excelente qualidade. Como nós temos um limite de dias para a competitiva, então, muitos desses filmes, tanto nacional como local, eles vão fazer parte de mostras especiais, que é a mostra, o cenário Brasil e o cenário maranhense. Você tem uma mostra paralela? Também, para dar oportunidade de exibição de filmes maravilhosos. Mas que, infelizmente, pelo tempo na grade que nós temos de exibição, eles não deram para participar da competitiva. Mas nós temos isso aí que está compondo várias mostras. O Guarnicê inicia amanhã, sábado, né? É, sábado. Às 19 horas, no Teatro Arthur Azevedo. É aberto ao público, qualquer pessoa pode participar. Lá nós vamos ter homenagens à Tatá Amaral, que é nacional, à Isa, à Nerine, à Ione, à Margui. Então, a homenagem marca o início do festival? Sim, marca o início do festival. E vamos ter uma pré-estreia, que é o filme Alguma Coisa Assim, que é da vitrine de filme, que é dirigido, co-dirigido por uma mulher, que é a Mariana Bastos, e ela vai estar presente... Junto com o Esmi, se não me engano. É, com o Esmi e o Filho, né? São dois diretores. E a Mariana, a gente fez questão que viesse a diretora mulher para estar representando o filme, vai estar lá no Teatro Arthur Azevedo também, neste momento, assim, que eu acho que é um momento, assim, que muito nos honra. A gente está levantando essa bandeira de debater sobre a participação da mulher no cinema. Um outro detalhe, também, durante a programação, nós vamos ter um debate, né? Com todas essas mulheres homenageadas, vão estar nesse debate, também, durante a semana, no Alcione Nazaré, para falar dessa questão da participação da mulher no cinema. Então, assim, Fernanda, a gente começa o ANC, o ANC começa, então, no sábado, 19h30, no Horto Azevedo, e a programação durante a semana vai para o Odilo, né? Sim, sim. Com o Alcione Nazaré e com o Cine Praia Grande. Com o Alcione Nazaré e no Cine Praia Grande. Certo. E é bom lembrar que as competitivas maranhenses já começam, e a Nacional também, no dia 10, domingo. No domingo. É, sendo as maranhenses, começa às 14h, até às 18h, e a Nacional já começa das 19h até... Então, intervalo. E aí vai, as competitivas maranhenses vão acontecer no dia 10 e 11, que é domingo e segunda, no turno da tarde, no Alcione Nazaré, e a competitiva nacional vai acontecer de domingo à sexta, que é do dia 10 ao dia 15, também no Alcione Nazaré, a partir das 19h. Fala uma coisa, a gente, o ANC continua sendo, de fato, gratuito, né? É um festival que qualquer pessoa pode ter acesso, pode... Sim, sim. Não há nada que... Nenhum impeditivo, né? De chegar no festival. Qualquer pessoa que estiver pela Praia Grande, que é assistido no ANC, pode... Pode entrar. Nós vamos ter atividade durante... nos três turnos, né? Que à noite e à tarde e à noite vão ter as competitivas, mas durante o dia vamos ter várias mostras acontecendo lá, nesses dois espaços, né? E qualquer pessoa pode ir. A nossa programação, ela está toda no site, que é cultura.ufma.br barra 41guarnicei, e a pessoa pode escolher o dia que quiser participar, né? Tem... Tem maranhenses nessa... Tem, sim. Quem são os maranhenses que estão nos júris, né? Dos dois festivais? Eu sou do festival. Na Mostra Maranhense tem Maranhense trabalhando, tem Maranhense também nacional, mas quem são as pessoas? Tem. A Isa Maranhense está no júri nacional. E no local é a Estela Aranha, que é uma professora e pesquisadora sobre cinema. Está aí o Único Coelho. E a Polian Salles também, que é da comunicação e tudo. Também professora também, quer dizer... Três mulheres vão estar também no júri, tanto no local como nacional. E também, durante a programação, né? Como eu falei, nós temos, além das competitivas, as mostras especiais, vão ter bate-papo, workshop, masterclass, e que no encerramento nós vamos estar com uma... Homenageando a Ana Molaier, né? Como eu falei, vai ter a exibição do filme Que Horas Ela Volta, e logo em seguida, isso tudo no último dia. Isso à tarde. No último dia, na próxima sexta... No próximo sábado. No próximo sábado. Dia 16, né? Começa às 14 horas com a exibição Do Que Horas Ela Volta, depois vai ter um masterclass com a Ana Molaier, e à noite ela vai estar sendo homenageada na solenidade de... De premiação. De premiação. Que é a gran finale do festival, né? Que vamos conhecer o melhor longa nacional, o melhor curta nacional, e os melhores filmes da mostra maranhense, né? Da competitiva maranhense. Fernanda, assim, tinha o Guarnicê, não sei se isso permanece, vocês tinham uma relação, por exemplo, de levar escolas para o Guarnicê, de fomentar... Sim. Fomento de plateia, tal. Isso permanece também no festival? Como é que está isso? Permanece, que é uma das mostras especiais, é a Guarnicêzinho, que é direcionada aos alunos da rede pública do ensino fundamental e médio, tanto estadual como municipal, que compõem essa mostra. A gente tem uma previsão de uma média de 5 mil alunos vão vir estar participando. Foi para a inscrição ou a escola foi livremente levada? Foi assim. Houve uma intermediação de representantes da Secretaria de Estado e Municipal de Educação que fizeram essa articulação com as escolas e já fizeram uma programação de cada dia quais são as escolas que vão estar indo, né? São nos três dias que eles vão estar participando das mostras, que é no dia 12, 13 e 14, sendo a Guarnicêzinho vai ser no Alcione Nazaré e a Mostra Jovem, que é para alunos do ensino médio, também da rede pública, vai acontecer no Teatro Arturzevedo durante esses mesmos três dias. Tudo no turno, a Mostra Jovem vai ser no turno da tarde e a Guarnicêzinho pela manhã. No turno do irmão matutino. E vamos ter também uma mostra cinema não ter idade, que é para o público da terceira idade também. Eu converso aqui no Resenha com Fernanda Santos Pinheiro, coordenadora do Festival Guarnicê de Cinema que acontece a partir de amanhã até a próxima sexta-feira no cinema no Odílio Costa Filho, quer dizer, no Alcione Nazaré e no centro e no Cine Praia Grande. A gente vai pelo intervalo e volta já com o Resenha do Festival Guarnicê de Cinema. Até já! Música Olá, de volta com o programa Resenha. Aqui no estúdio eu converso com a coordenadora geral do Festival Guarnicê de Cinema, Fernanda Santos Pinheiro. O Guarnicê que começa amanhã e está na sua quadragésima primeira edição. A gente conversava no bloco anterior sobre uma mostra para a terceira idade. Fala um pouquinho mais dela, Fernanda. como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Como a gente pode acessar isso também? Onde é que vai ser? Como é que... É, na verdade, essa mostra vai acontecer no dia 12 e 13, no... Terça e quarta. É, terça e quarta. É, terça e quarta. No Cine Praia Grande, começa às nove horas e são filmes também, a curadoria também faz esse papel de escolher os filmes que estão escritos, direcionados ao público específico. Ao público específico da sociedade. E nós estamos fazendo, divulgando em todas as entidades que trabalham com idosos, que... O NIT, da Lada UEMA, todas as instituições que trabalham para que façam uma articulação para levar, porque é muito interessante, sabe? Elas adoram, a gente faz, assim, geralmente uma escolha de filmes leves, divertidos, né? Que traz, assim, uma recordação, mas é muito bacana. Mas está aberto também, toda, qualquer pessoa também, mesmo sem ser de alguma instituição, pode ir para lá, chegar nesse horário que é a entrada gratuita e de acesso público. A gente falava no primeiro bloco de três filmes, né? Que são, na verdade, são pré-estreias no Festival WNC. Sim. A gente falou de um e tem mais dois, né? Tem mais dois. São duas pré-estreias, quer dizer... O outro que vai ter é o Canacha Suja, que é um filme, assim, também muito interessante, que é do Caio Só, e que vai também fazer uma pré-estreia aqui. E vão estar vindo aqui também dois atores globais... Do filme. ...que fazem parte do filme, que é o Pedro Nessian, e o David Júnior vão estar aqui durante três dias para divulgar o filme e participar da pré-estreia do filme. Quer dizer, do Canacha Suja, são atores do Canastra, então... Do Canastra, que vai... Essa pré-estreia vai ser na sexta-feira, às 16 horas, lá no Teatro Alcione Nazaré. Alcione Nazaré. É. E vamos ter um outro, que é uma produção local, da Guarnicê Produções, que é Tribo do Reggae. É um documentário que retrata os 30 anos de trajetória da Tribo de Diá. Acho que o filme é dirigido pelo Beto Matucchi. Beto Matucchi. É produzido pela Guarnicê Produções. E a pré-estreia para quando? A pré-estreia é para o dia 14, às 17 horas, no Alcione Nazaré também. 14 é quinta-feira? É quinta-feira. É. Então, eu posso dizer, produção, que na quarta-feira, dia 13, o pessoal da Tribo, eu acho que o Beto também, o Fauzi, o Fauzi, ele vai estar fazendo... Participa do resenha na quinta-feira, na semana que vem. Ah, é? Sobre filme. Sim, ele vai estar aqui na pré-estreia e vai ter uma fala antes da pré-estreia. Pô, bacana. Então, aí, ó, o filme que estreia no Guarnicê, na quinta-feira, na semana que vem, pré-estreia, estará aqui, parte do elenco do filme, da direção do filme, no resenha, na semana que vem, tratando do 30 anos da Tribo de Já. Sim, sim. selecionado, que tem a temática romântica, que também vai acontecer no Cine Praia Grande, no turno da tarde, Mostra Romântica. Então, eu posso anunciar que tem dois colegas nossos, meus de profissão, aqui no estúdio, João Jacinto e Val Oliveira. Então, vocês estão convidados, né? Eles acompanham o resenha aqui ao vivo. A gente está convidados para a Mostra Romântica, é isso, Fernanda? Sim, sim. Na semana que vem, que dia... Dia 12, Dia dos Namorados. Então, João Jacinto e Val Oliveira, dia 12, Dia dos Namorados, né? Quero vê-los lá no Festival Guarnicê, essa Mostra Romântica, prevista pelo festival. Não é de seriedade, hein? Não é de seriedade, mas tão breve. Brevemente, né, Fernanda, Val e Joel, também estarão na Mostra de Seriedade, no Festival Guarnicê. E também vai ter uma Mostra Especial, Cinema Por Elas, que nós vamos estar exibindo produções das nossas homenageadas, tanto nacional como local, né? Todas que eu já falei aqui, vai ter uma sessão de... exibindo filmes da produção... Dirigido pela Isa, dirigido pela Ana, pela Tatamaraba, pela Ione. São quantos filmes, Fernanda, nessa Mostra? Nessa Mostra... Tem ideia de quais filmes são? Eu acho que... acho que uns seis filmes. Não, oito. Oito filmes. São oito filmes. Ela acontece quando? Ela acontece... Tem um dia específico ou durante a semana do festival? É, durante a semana do festival, sempre a gente vai estar colocando, no horário da tarde, um filme de cada um. Não vai ser todos num só dia. Vai ser cada dia vai ter... Cada dia tem um filme. Tem um filme de uma representante, de uma realizadora maranhense. A gente conversava no começo do programa sobre a produção maranhense. Você tem novos atores, novos diretores surgindo nesse processo? Ou há uma repetição, por exemplo, dos mesmos diretores? Ou a gente percebe já que tem gente nova produzindo, já chegando, chegando, chegando? Tem uns que são jovens, mas já tem uma trajetória dentro do festival, mas tem nomes novos aí no cenário. É muita gente, assim. Muita... Nomes que, por exemplo, podem estar estreando no Bairro C. Com certeza. Isso aí é uma realidade. Tem muita gente nova aí também, algumas mulheres também aí. E um dado também importante é que nós fizemos um levantamento das inscrições do festival ao todo. O festival teve 25% de participação de mulheres durante o restante... A inscrição do... De realizadores, realizadoras mulheres, né? É um dado também no festival, que é um dado muito pequeno em relação à participação do homem no festival. Mas, assim, vocês... Na função de direção... A perspectiva de vocês, a partir do ANC, assim, ou então, esse olhar nosso sobre o Maranhão, dá para a gente ter um crescimento dessa produção feminina, assim, mulher dirigindo, mulher... Sim, sim. Dá para ter isso lá? Dá para perceber isso? Sim, sim. Porque hoje a gente já vê algumas funções que eram estritamente masculinas, a gente vai ver gente com a câmera filmando, dirigindo, roteirizando filmes, assim... Hoje a gente já vê. É um número pequeno, mas já tem, porque antigamente não tinha ninguém. Não tinha ninguém do sexo feminino nesse tipo de atuação, né? A gente teve Neirinho no começo, né? Tem um espaçamento gigante, vem Isa, aparece um pouquinho, depois tem Oni, quer dizer... Mas eu acho que depois disso ficou assim meio, né, parado, mas eu acho que agora está tendo um boom. As mulheres estão se interessando por isso, né? Que eu acho muito importante, porque eu acho que o festival, e eu acho que é um anseio de todo mundo, ele quer ver a mulher à frente. Ele quer ver o olhar da mulher, a narrativa da mulher, dentro das telas de cinema. Um olhar diferenciado. E, Fernanda, assim, quando você estragou esse tema, trazer esse tema para o festival, né, discutir protagonismo feminino no cinema, no audiovisual, e aí não é só na direção, né, assim, tem postos-chave importantes, né, dentro da produção de um filme, da produção fílmica, e que boa parte dela mesmo é mesmo ocupada por homens, né, quer dizer, não é só o lugar da diretora, mas o lugar de uma cadeia, né, de produção de cinema que... Sim, sim, sim. Não é... E o que a gente quer é que, assim, eu acho que os festivais, eles tenham, acho que, um acervo muito grande de pesquisa, que pode gerar políticas públicas de inclusão da mulher nessa cadeia produtiva do cinema, né, que eu acho que pode gerar muitas pesquisas em cima disso, de quantitativos, de diversos festivais do Brasil inteiro, que a intenção é que isso possa mudar, despertar, e porque existe desigualdade de salário em relação à mulher, de posição, né, de destaque, de valorização. Ah, é mulher? Será que é mulher? Quer dizer, valorização do trabalho feminino nessas áreas, né? E eu acho que é importante que dessa discussão saia algum documento, alguma coisa que possa subsidiar alguma política de inclusão mesmo. Sair desse lugar nosso, de se olhar masculino, pelo menos para o cinema, quer dizer, quando não, a mulher pode comprar um papel, ou dividir no protagonismo com um ator, né, também não é comum você ter atrizes, né, como protagonista nesse processo, você tem sempre ali, alguém ali, né, ao lado, junto, então olhar de vocês exatamente nessa perspectiva de que a gente possa avançar para um outro lugar que não é só de secundarizado, né? E pior ainda, assim, já é difícil, a mulher já tem desigualdade e a mulher negra muito mais. Assim, esse que é um dado, assim, quase inexistente de mulheres negras na direção ou de algum papel importante, em funções importantes dentro da cadeia do cinema. Esse é também um dado importante. A gente tem um filme, algum filme dirigido para a mulher negra ou algum filme que tem um protagonismo negro no festival de cinema? Eu não tenho esse dado aqui. Com relação a isso, eu realmente não tenho. Mas eu acho que é um objeto de estudo. Eu acho que isso aí tem que ser investigado e levantado. Quer dizer, é um olhar sobre o festival, sobre o festival, na verdade. Sobre o festival, sim. Eu acho. E me diz uma coisa, o Guarantia é um dos mais antigos festivais do país, o mais antigo festival de cinema do país, né, feito na universidade, enfim. Mas essa perspectiva, Fernanda, dele muito, digamos, de um olhar muito mais crítico, muito mais político até, isso veio do quê? Como é que vocês chegaram a esse lugar? Porque o festival Guarantia era uma coisa meio de entreter, sabe? Então, festival, é muito bacaninha, mas de repente vocês estão pautando por uma pauta que é uma pauta séria para o cinema nacional, né? Eu acho que ele tem um papel importante. Ele não pode ficar só em exibir filmes da formação. Eu acho que ele tem que ter, ele tem que te incomodar, ele tem que sair daqui e pensar o que pode ser mudado, o que a gente pode inovar, o que que vai, de que forma ele vai contribuir para a vida longa dos festivais, né? Porque ele é o quarto mais antigo do país e o segundo realizado pela universidade. Muitos que começaram o festival da Bahia, que estava... Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Então, eu acho que assim, manter esse festival, a duras penas não é fácil. Encontrar pessoas que investam na cultura, né? Diante de tantos cortes, você conseguir que alguém ainda tenha um olhar para investir dentro do audiovisual, né? O audiovisual, olhar para o cinema, que é isso. Mas eu acho que ele tem esse papel político, sim. Ele tem que... Ele não é só para estar formando, que é um papel importante, sim, mas ele tem que estar incomodando, levantando bandeira, debatendo, produzindo material de pesquisa para gerar, como eu falei, outras políticas de inclusão. Eu acho que a gente teve essa sensibilidade no momento certo e eu acho que... A gente está chegando ao filozinho do resenha, e você falou um dado agora que é interessante, dá dificuldade de fazer o Guarnicê. Sim. Nunca foi fácil para a UFAM, para os parceiros, realizar o ANC. Sim. E essa realidade persiste ainda. Ela ainda é atualíssima para o festival. É, atualíssima, porque nós vamos vivendo um momento crítico de muitos cortes financeiros e, como eu disse, não é fácil. É muito esforço pessoal de luta, de paixão. Se o festival está na 41ª edição, é porque teve toda uma equipe apaixonada, a universidade que sempre apoiou esse projeto, nunca deixou acabar na pessoa, dos dirigentes, dos diretores, dos reitores e pró-reitores, né, e essa paixão de querer que continue e as empresas, instituições que acreditam na importância desse grande evento, né, que investem nisso aí. Então, não é fácil, mas, assim, a gente quer vida longa para os festivais e que eles permaneçam. Fernanda, muito obrigado. Obrigada. Boa sorte de conhecer. Muito obrigado por esse espaço de divulgação. Valeu, até segunda. Tchau. Valeu.